Você vai adorar, Patrick. É uma história maravilhosa sobre um duende mágico do mar. Ah, Bob Esponja, você não está interessado neste livro de histórias notícias? Aqui está o manual técnico de manutenção rotinês. Ah, ah, ótimo. Ah, vacinante. Sem gravuras, do jeitinho que eu gosto. Au, au! Ai, meu pobre dentinho! Calma, tenha calma. Melhorou? Melhorou. Mas esse outro dedinho está doendo também. E que tal dar um presente pra você? Ai, que legal! Tomara que seja biscoito! Legal! É um chapéu! Não, Patrick. É um suéter. E com muito amor em cada ponto. Não! Ih, eu não ganho presente, vovô. Pô, eu quase me esqueci. Aqui tem material de escritório. Eu nem embrulhei. Você não se importa, não é? Oh, oh. Três horas. Hora dos adultos irem trabalhar. Até logo, Bob Esponja. E aposto que você está pronto pra uma soneca, hein, Patrick? Você ainda está aí, Bob Esponja? Eu não preciso ir ainda. Eu posso chegar atrasado. Não, não, não. Não seria o comportamento certo de um adulto. Tudo bem. Ah, eu acho que eu já vou agora. Eu, ah, tenho um monte de negócios de adultos para cuidar. Então, ah, eu já vou indo. Certo. E obrigada por passar aqui, Bob Esponja. É, isso aí. Lá vou eu. Volte outra vez, se tiver tempo. Fora para o mundo frio dos adultos. Sozinho, sem suéter. Eu não sei quando eu vou voltar. Eu sei como você é o culpado. Então, ah... É isso aí. Ele já dormiu. Tchau. Eu não quero ser adulto. Eu quero biscoitos e leite. Eu quero usar o suéter com amor em cada ponto. Eu quero usar fraldas. Eu quero andar no meu carrinho. Eu quero poder abraçar o meu ursinho de pelúcia. Eu quero balançar no meu cavalo marinho. Eu quero um beijo e ser chamado de chuchu. Oh! Ai, 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 ai! O que é o Cacau? O que é o Cacau, Boêmia? Que Cacau foi, Bobo Esponja? Bobo Esponja. Ah, olha a esponja! Você não precisa ser um bebê pra ganhar o amor da velha vovozinha. Eu preciso. Claro que não. Não importa o quanto você fique adulto, você vai ser sempre o bebezinho da vovó. E lembre-se, você pode ganhar um beijo da sua avó e ainda continuar um adulto. Toma-te. Obrigado, vovó. Vovó, pode não dizer nada disso pro pessoal lá do Siricascudo? Sem problema. Vovó, pode não dizer nada disso pro pessoal lá do Siricascudo? Vovó, pode não dizer nada disso pro pessoal lá do Siricascudo? Vovó, pode não dizer nada disso pro pessoal lá do Siricascudo? Ou não dizer nada disso pro pessoal lá do Siricascudo? Vovó, pode nãorigi...